O portal Teinura de Notícias, através também das emissoras do Grupo de Rosa de Comunicação, recebe em nossos estúdios a presença da doutora Bruna Rodrigues Bezerro. Mais uma vez, obrigada doutora. Ela que atua na área de Clínica Geral e Prótese Dentária pela Faculdade de Onontologia de Bauru, da USP de Bauru, traz hoje um tema muito importante que eu acho que vai ser de interesse de milhares de pessoas. Tratamento com Próteses Dentárias. Doutora Bruna, a utilização das próteses dentárias vem de muito tempo atrás, né? Mas, claro, como está atualmente a procura, né? Tem sido muito grande deste tratamento? Como avaliar um paciente quando ele realmente precisa ou não de uma prótese dentária? Boa tarde, Dani. O tratamento com próteses dentárias é bem simples de avaliar. O paciente sempre vai precisar deste tratamento quando ele tiver a perda de um ou mais dentes ou a perda de todos os dentes na boca. Ou até mesmo quando o paciente possui algum dente com grande destruição de sua coroa impossibilitando uma restauração simples. Nesses casos, o paciente vai precisar de um tratamento protético, como, por exemplo, a confecção de uma coroa em porcelana. Antigamente, o índice de pessoas que precisavam de próteses dentárias eram muito maiores, pois não se tinha a ideia de conservar os dentes, né? Sempre quando a pessoa tinha dor de dente, ela ia no dentista, extraía o dente e ficava sem reabilitar. Não tinha a ideia de tratar o canal, tratar aquele dente e conservar o dentinho na boca. Hoje, a odontologia mudou muito. Ela deixou de ser uma odontologia que só se extrai dentes, né? E passou a ser uma odontologia conservadora, que preza em tratar e manter os dentes em boca. Com as campanhas preventivas em saúde bucal, também ajudou a população a ter um olhar mais de cuidar da saúde bucal e, consequentemente, isso ajudou também em manter os dentes na boca por muito mais tempo. E quais são os tipos de próteses dentárias que são realizadas atualmente nos consultórios? Existem próteses dentárias de diversos tipos. As próteses totais, conhecidas como dentaduras, que vão reabilitar um arco totalmente ausente de dentes. Outro tipo são as próteses parciais removíveis, que na sua estrutura contém grampos que se ancoram nos dentes. Esses são indicados para arcos dentários que ainda possuem alguns dentes presentes e têm uma boa sustentação no osso para poder receber essa ancoragem. Para isso, é necessário uma avaliação periodontal que envolve gengiva e osso. A terceira opção é a prótese parcial fixa e, como o nome já diz, ela é cimentada no dente por cimentos específicos que garantem uma boa adesão dessa prótese no dente. Dessa forma, ela fica fixa, não conseguindo removê-la da boca. Dessa forma, chamamos esse tipo de prótese de coroa. Essas coroas, elas são indicadas quando o dente possui pouca estrutura para ser somente restaurado ou também são feitas quando existem espaços intercalados sem dentes. Outro tipo são as próteses fixadas em implante. O implante, ele é colocado no osso, na região ali que se perdeu o dente, né? E por cima do implante é feita a prótese. Essa prótese, ela pode reabilitar um arco todo, ela pode ser uma prótese parcial que vai reabilitar um arco com ausência de alguns dentes ou pode também ser uma prótese que vai reabilitar um espaço pequeno com ausência de dentes naquele local. O implante, ele sempre será fixo, sem a possibilidade de remoção pelo paciente, mas a prótese instalada por cima dele pode ser fixa, que aí ela vai ser ou parafusada ou cimentada ou removível. O dentista é quem vai avaliar quais são as melhores opções de prótese para o caso do paciente. Tá certo, então. E quais são as desvantagens de um paciente, doutora Bruna, com a perda de um ou mais dentes em não realizar o tratamento com prótese? Ou seja, vamos deixar como está. Perdi um, dois dentes da boca e aí como fica? Ela não realizando este tratamento. Primeiramente, esse paciente vai ter uma dificuldade maior em mastigar os alimentos, né? Com a perda de alguns dentes ou de todos, a função de triturar esses alimentos em partes menores, ela será deficiente. Com isso, a digestão do alimento vai ser lenta e o paciente pode sentir algum desconforto durante essa digestão. Com a perda dos dentes, os dentes que ainda estão em boca, eles podem entortar. Toda vez que existe um espaço entre um dente e outro, seja pela ausência de um dente ou mais dentes entre eles, os dentes ali presentes tentam buscar contato com outros dentes próximos a eles. Dessa forma, eles vão começar a procurar contato até encostar em outro dente. A partir de que ele percebe que já está em contato com outro dente, do lado, por exemplo, ele para de se movimentar. É nesse movimento que o dente acaba entortando e com isso, toda a mordida do paciente começa a mudar a partir dali, né? E com o posicionamento errado desses dentes, o paciente pode ter um trauma de mordida, que vai trazer outros malefícios, como a exposição da raiz de alguns dentes, retração de gengiva e sensibilidade. Um problema vai causando o outro. Puxa vida! E para quem já usa algum tipo de prótese, doutora, qual que é a melhor forma de cuidar dessas próteses para que elas durem mais tempo? Olha, as próteses removíveis, elas são mais fáceis de cuidar, porque o paciente, ele consegue removê-las da boca e limpar todas as regiões da mesma. O ideal é o paciente ter uma escova de dente macia exclusiva para essa função e utilizar um sabão neutro ou uma pasta mesmo de dente como agente de limpeza junto com a escova. Para evitar qualquer tipo de colonização de fungos e bactérias na prótese e na boca, é necessário que o paciente tire a prótese para dormir e coloque-a num copo cheio de água misturado com uma colher de café de bicarbonato de sódio. Isso deve ser feito depois de higienizar a prótese. Ao receber, ao recolocar a prótese no dia seguinte, você deve lavá-la em água corrente. Os pacientes que não removem a prótese por algum tempo podem ter a colonização de candidíase no céu da boca ou na região da gengiva, ou seja, como a prótese, ela recobre essas regiões, na região entre a prótese e esses tecidos, se tem um ambiente úmido pela saliva e quente também. Ideal para que fungos e bactérias fiquem ali e cause alguma lesão na região, provocando desconfortos ao paciente. As próteses fixas em boca, o paciente vai cuidar exatamente como se fosse dentes naturais. Ele vai escovar com escova macia e pasta de dente. Passar o fio dental após cada escovação é o suficiente para uma ótima limpeza. É outro cuidado muito importante. Todo paciente que possui qualquer tipo de prótese em boca deve fazer o controle dessas próteses com o dentista. Isso envolve avaliação clínica da prótese pelo dentista, avaliação com radiografia dos dentes que recebem o grampo da prótese e de dentes que possuem próteses cimentadas. Próteses com implantes é a mesma coisa. Peseira cada seis meses para avaliação de controle e o implante é igual ao dente. Se o paciente não cuidar, pode acabar perdendo o implante também. Pois quando o paciente não cuida, a região do osso que ancora esse implante também infecciona e causa perda desse implante. Ou seja, então não é mito a gente colocar a prótese removível dentro de um copo com água e bicarbonato. Não, é importante, mesmo se o paciente não quiser tirar a prótese para dormir, porque ele dorme com o esposo ou esposa, enfim. Isso é uma questão de estética, não é mesmo? Ele se sente mal, né? Então ele pode, durante o banho, por exemplo, fazer isso e ficar uma horinha ali sem a prótese e já é o suicídio também. Já é junto. Certo, então, portanto, tudo é prevenção, não é mesmo, doutora? Sim, com certeza. Para você que tem mais dúvidas, para você que realmente se encaixa com os sintomas de um tratamento necessário neste momento para implantação de prótese, seja ela removível ou fixa, de acordo com o que a doutora Bruna Rodrigues Bezerro orientou neste momento, procure então através da Clínica Assim. A doutora Bruna atua na área de Clínica Geral e Prótese Dentária pela Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP de Bauru. Atendimento Clínica Assim Integrada é de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e depois das 14h às 19h. Também atendimento aos sábados, das 8h ao meio-dia, na Avenida José Zapata 261 Jardim Centenário, em Ibitinha. Para você agendar um horário para consultas, anote o telefone 3342 9533. Doutora Bruna Nossa, muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Assuntos aí da área bucal, temos inúmeros. A doutora Bruna Bezerro sempre à disposição aqui para nós do Portal Ternura. Obrigada. Obrigada.